A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver Curitiba como é que fica? Nesta sexta-feira a gente tem máxima prevista de 30 graus O tempo fica bem firme, ainda ensolarado E no sábado também vai ser um dia de muito sol e calor Máxima de 29 graus O domingo já deve começar com tempo mais nublado E a chuva chega a qualquer momento do dia Máxima de 24 graus A chuva se estende até terça-feira Com máxima de 27 graus na segunda E de 23 graus na terça-feira Pelo interior do estado, hoje vai ser um dia de altas temperaturas Calorão, tempo firme, sol brilhando Máxima de 32 graus em Cianorte e Apucarana 33 em Cornélio Procópio 31 em Cascavel Irati com máxima de 30 Em General Carneiro vai triplicar praticamente a temperatura Mínima de 11 e máxima de 29 graus Haja saúde, né? E olha, a gente tem imagens Ah, Cornélio Procópio lá, o respeito Cornélio Procópio, calor lá, 33 graus Precisa de leque, ventilador Tudo que tem direito hoje A avó é baiana, a avó gosta do calor E agora a gente vai ver uma imagem Que foi feita lá no litoral em Matinhos Pela página Matinhos agora Do sol nascendo nesta sexta-feira Nossa Lindo registro por lá no litoral do sol E olha, a previsão pro litoral nesse fim de semana É de que o tempo fique ensolarado Hoje, sexta-feira E no sábado também vai dar praia Vai dar pra aproveitar bastante Matinhos Nesses dois dias Porque no domingo também tem previsão de chuva lá pro litoral Aliás, em todo o estado praticamente Agora, a gente tem foto também Que vocês mandaram pra gente Pelo 99926 1598 Tem foto que chegou pra gente Lá de Foz do Iguaçu Tem esse registro bem bonito Que foi feito por lá Do céu bem azulzinho Foz do Iguaçu Não participa muito com a gente Mas a gente gosta quando vem o Oeste Outras regiões Então, continuem mandando pra gente Foz Essa foto de lá da Débora Stevens E a gente tem foto também Do Lorival de Piracuara Região metropolitana de Curitiba Aí é nuvem Por enquanto, tempo fechado Mas, região metropolitana de Curitiba Deve ter sol hoje Então, essas nuvens vão se desfazer daqui a pouco O sol brilha E a temperatura esquenta bastante Riva Sobe bastante Passa dos 30 em vários pontos do estado Então, é fim de semana pra gente Opa lá Dá onde vem essa foto aqui? Uau, essa surpresa pra mim também Olha Juliana do Campo Santana Tirou foto Pois é, essa foto aí é um pouco antiga, né Riva? Você tá vendo que emagrecida? Eita, sabe o que eu fiz? Parei de comer Pronto Tá resolvido Essa que emagreça Muito bom Muito bom, Riva Muito bem, dona Luciana Piotr Muito obrigado pela sua participação aqui no Paraná no ar A noite no RIC Notícias E tomara que o calor venha mesmo E que esse friozinho Dê uma sumida aqui de Curitiba Fechou? Fechou, Riva Valeu, um abraço pra você Lu, bom fim de semana Não, não, não